Bom, e antes de encerrar, o Bom Dia Goiás mostrou a reclamação de moradores da Rua 1112, no setor Pedro Ludovico. Há três dias os sacos estão aí esperando a coleta. A Comurg disse que vai até lá fazer essa coleta e que está trabalhando para normalizar o serviço. Bom Dia Goiás, fica por aqui, a gente já vai se despedindo, então ó, beijo e um cheiro pra vocês, até amanhã. Imagens da BR-103, naquele trecho ali próximo à região do Parque das Aranjeiras. O bicho tá pegando por lá, viu, teve acidente ali, né, você tá vendo no cantinho da sua tela. Então, muita atenção, motorista, amanhã a gente se vê. Bom Dia Goiás, oferecimento vestibular agendado e eletrônico Unifam. Inscrições Unifam.edu.br Administração Professor Alcides e SENAC Pensou Educação Profissional? Pensou SENAC?